Hoje à noite Não conseguia saber nada de si Tentei encontrar a Clara, procurei-a e entreguei-lhe a pena Ai Amália, não devia ter feito isso Uma visita inesperada Então, o que é que interpola isso? No interrogatório, o gajo disse que nunca entrou em contacto direto com o curador Ele falou no nome de Rafael Rafael? É o mesmo nome que o lobo disse Estás a ver que o gajo não estava a mentir Eu vim para a PJ para prender criminosos Se não foi para denunciar com eles Vinha por cima um gajo e meu pai morrer Sabe o que é que me deixa descansar? Se é sincero, até lhe dar um certo minuto É usar este gajo como risco Pode ser a sorte de outro Olha, falaste com o Manel, ele aceitou o acordo Estou que o convenceste Estás preocupada comigo? Eu preciso pedir a tua ajuda Claro que sim, eu faço o que quiseres E o azar de quem está no seu caminho Joana? Podemos conversar? Tchau 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 Tchau